E agora nos estúdios do J mais ABC eu recebo o presidente do Serral, Roberto Moreira. Boa noite, Roberto, tudo bem? Parabéns, você foi recentemente eleito presidente do sindicato, né? Conte pra gente aí as suas novas metas como presidente. Muito obrigado, boa noite a todos. Vai ser uma continuidade, na realidade eu fui reeleito presidente do sindicato, o sindicato é um sindicato patronal, sindicato de bairro, hotéis e restaurantes similares do J mais ABC. Nós temos 12 mil judicionados e sócios na nossa base territorial, né? E nós calcamos, o sindicato faz convenções coletivas de trabalho, que é o assunto primordial do sindicato. Mas também a gente dá cursos, né? Nós damos cursos, workshops, debates, na sua grande maioria, por exemplo, esses últimos debates que nós fizemos foi contra a lei da gorjeta. Temos também a lei da reforma do trabalho agora, do trabalhista, né? Que amanhã terá uma grande reunião, serão 100 empresas que estão já inscritas. A próxima reunião vai ser no dia 18 do mês que vem, porque são já bastante. Pra gente deixar qualificado o assunto, não dá pra estender demais o número de inscritos, né? Mas vai ser uma boa... são boas reuniões. Agora, Roberto, é um tema até muito pertinente nessa época de crise econômica, reforma trabalhista e muitas coisas como essa lei da gorjeta. Qual é o papel do sindicato nesses quesitos? Bom, a lei é bastante completa, veio pra ajudar, é bem verdade, mas ela precisa ser melhor entendida pelo grupo, né? As pessoas têm muita dúvida ainda. Então, o sindicato explica, o sindicato ajuda as empresas e mesmo os empresários, os contadores, né? A entenderem melhor a lei, a gente vai colocar algumas direções a serem cumpridas, mas como cada empresa já tem o seu costume, isso a gente não vai mudar. Agora, tem a relação de retenção dos 20%, da distribuição, da forma de distribuição, que aí o sindicato ajuda as empresas a resolver esse problema. Agora, Roberto, aqui no ABC, quantos filiados o sindicato tem e qual a sua principal meta nessa nova gestão que você assume a partir de agora? O sindicato tem 1.200 sócios, tem 12 mil juros adicionados, né? Sócios são aqueles que pagam associativa ao sindicato, o juros adicionado é toda aquela empresa que está dentro do território do sindicato, dos sete municípios da região. O nosso número de sócios é um número bastante grande, é bastante razoável para o sindicato, não é pequeno, apesar do número tão grande de juros adicionados, né? E o nosso próximo trabalho é aumentar, melhorar na realidade a formação de mão de obra no município, que é muito ruim, então é muito difícil para a gente formar mão de obra. A nossa mão de obra é muito dificitária, falta mão de obra também. Então o sindicato vai ajudar a formar mão de obra nesse novo mandato, vai trabalhar para ajudar a mão de obra, eu e minha diretoria, nós vamos trabalhar para isso. Tá certo, eu quero agradecer a entrevista do Roberto Moreira, presidente do SEAL. Muito obrigado por participar do Jota Mais na segunda-feira. Muito obrigado. Obrigado.